Barretes, quando você lê esse nome, você já lembra assim, eu bem vestida em qualquer situação, de gira ao supermercado até um jantar com a pessoa que você acabou de conhecer. É a Barretes, é uma roupa básica, bonita, bem cortada, com tecidos de extrema qualidade, charmosa e com preço muito justo. Por exemplo, um tubinho preto em ninho misto. Se você não tiver um tubinho preto no armário, pelo amor de Deus, menina, sai correndo agora e vem comprar. Duas parcelas de 10. Duas parcelas de 10, mesmo preço dessa calça, ninho misto, ou essa saia longa, duas parcelas de 10. São três peças básicas pretas que você tem que ter no guarda-roupa. Você vê, uma saia como essa, você coloca com qualquer blusinha, pronto, tá linda, tá bem vestida. Um tubinho como esse é a mesma coisa, não é? Olha, um vestido como esse, duas parcelas de 15, em crepe, forrado, que delícia nesse calor. Olha a blusinha, gente, 20 reais em linha, uma linha trabalhada muito bonita, ou aquelas ali por 15. Tem muitos modelos diferentes, dá pra você realmente se vestir bem. Agora, esses vestidos, gente, são num crepe georgette belíssimo. Esse tá um charme, né? Essa é uma combinação, eles têm que ir até o pé pra não ficar transparente. Quer dizer, ficar transparente o suficiente. Muito charmosa. Aliás, nós nascemos mulheres também, pra ter esse charminho que só a gente pode fazer. Duas parcelas de 20, qualquer um dos três. Gente, nesse calor, é muito gostoso. E tem outros preços, tem outras peças. Eu vou voltar daqui a pouco, vou te mostrar mais, porque a Barreds é realmente sensacional. 293-3769, repetindo, 293-3769. Vê qual tá mais pertinho de você. Barreds, pra você ficar linda!